Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar hoje a exposição do livro do profeta Isaías. É uma maratona. Quantos capítulos tem o livro do Isaías? Quanto? 66. 66. Quantos livros tem a Bíblia? 66? Tem certeza? 39 com 27, não é isso? Há muitos bons comentários sobre Isaías, publicado em português. Eu, preferencialmente, tenho uma obra que foi publicada pelos nossos irmãos da CPAD. Isaías, Deus salva pecadores. Do Reimund. Reimund é a versão inglesa de Raimundo. Então, o livro é Raimundo Ortland Júnior. Ele é reformado. Então, eu estou no caminho certo, porque eu gosto muito da Assembleia de Deus. Gosto dos meus irmãos pentecostais. Respeito eles, como os batistas, os metodistas, os históricos. E a CPAD tem publicado obras maravilhosas. Foi a CPAD que publicou recentemente aquele comentário do Matel Henry. Uma obra clássica de um pastor reformado. É uma coleção de peso que todo crente deveria ter. Porque é devocional e exegético. Está certo? E eu dou graças a Deus pelo Ministério da CPAD e das Assembleias de Deus do Brasil. A maior denominação histórica. Pentecostal. E Deus tem usado esses irmãos no interior do Brasil. Onde para Repteriano não vai. Porque para Repteriano é chique. Você chega lá, tem uma Assembleia de Deus. Uma loja das casas pernambucanas. E uma agência da Caixa. Mas nós vamos estudar hoje. Isaías, abra o texto de Isaías. Capítulo 1. Versículo 1. Vamos ler juntos? Isaías 1.1. O que é que diz? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esse versículo aqui tem bastante informações históricas para nós. Primeiro, o texto começa dizendo visão de Isaías. Grife é essa palavra aí. Então, o que é o livro de Isaías? O livro de Isaías é uma coletânea de suas profecias. E essas coletâneas, essas profecias reunidas, formam um livro que se chama Visão de Isaías. Está certo? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 18. Eu tenho que estudar, né, para dar aula. E eu tenho que, de vez em quando, citar hebraico, grego, para impressionar vocês. Porque senão fica só o príncipe aqui, dando aula bonita aqui. Hein, Tinha? Estou com saudade dele, o homem está no Canadá. Veja, por favor. Deuteronômio, capítulo 18, partido do versículo 14, diz assim. Por que estas nações que há de possuir, elas ouvem o quê? Prognosticadores. E os? Porém, a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu o quê? Então, você não deve ouvir o quê? Nem prognosticador. Nem o quê? Adivinhador. Por quê? O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. E a ele o quê? Ouvirás. Esse profeta aqui é Jesus. Mas, ele diz, semelhante a mim. Moisés, ele é um profeta de Deus. Qual é o papel, o ministério do profeta no Antigo Testamento? O profeta foi dado justamente no contexto da aliança de Deus com o povo de Israel. Todas as vezes que Deus quisera comunicar com o seu povo, ele usava o quê? Profetas. Os profetas, eles não avaliavam somente o presente. O profeta não somente chamava o povo, a responsabilidade, o compromisso do povo com a aliança. A nova, a antiga aliança da aliança com Israel. Mas, o profeta também profetizava acerca do futuro, de coisas que iriam acontecer. Estão entendendo ou não? Então, o profeta era a boca de Deus. A palavra profeta, boca de Deus. Pro presente e pro futuro. Diz aí, se você observar. Versículo 18. Para a gente entender o conceito de profeta. O que é que diz aí? Suscitarlizei. Deu teu nome 18, 18. O que é que diz? Um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca, porei o quê? E lhes falará tudo o que eu, o quê? E ordenar. Preste atenção. O profeta é o quê? A boca de? De Deus. E o profeta tem que falar aquilo que Deus, o quê? Falou. Ordenou. Vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 23. Porque tem o profeta fake. Sabia disso? Falso profeta. E hoje está assim, dando profetada. E os crentes seguindo esses profetas. Vamos ver. Jeremias 23. A partir do versículo 16. Veja o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós, o quê? E vos enchem de vãs, o quê? Falam as visões do seu, não o que vem, o quê? Da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz, paz. E a qualquer que anda segundo a adolescência do seu coração, diz, não virá sobre vós, o quê? Veja a quantidade de pastor, de igreja. Não, pecar não tem problema, não. Pode pecar à vontade. Isso é falso profeta. Porque o profeta verdadeiro vai dizer, quando você pecar, arrependa-se. O profeta verdadeiro não vai encher você de vãs, o quê? Esperanças. O profeta vai chamar você à responsabilidade que você tem de compromisso com Deus. E mostrar também que Deus tem um compromisso de abençoar você. Veja lá no versículo 28 de Jeremias 23. Vamos lá juntos? 28, 23, 28 e 29. Vamos ler juntos? O profeta que tem sonho, conte-o apenas. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiu sapenha? Portanto, eis que eu sou contra esses, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma. Deus disse isso, cuidado com esse cara, Deus está me dizendo, sai fora. Porque agora nós temos o que? E segundo o ensino do novo testamento, o último dos profetas, quem foi? João Batista. Como é que foi que ele morreu? Decapitado. Então cuidado com esse negócio de ser profeta, que é muito perigoso. Todo mundo queria ser sacerdote, mas profeta não, profeta é profissão de risco. Profeta no antigo testamento não tinha sustento, não tinha proteção, tinha nada. O sacerdote não tinha o dízimo lá do tabernáculo, comia churrasco todo dia, não é assim? Os levitas tinham sustento, profeta não, profeta só apanhava. Agora vamos lá, o livro de Isaías é chamado de visão de Isaías. Tem uns caras que são entendidos, tem uns comentaristas assim, não, o livro de Isaías, ele não foi escrito por um Isaías só. Dois ou três Isaías existiram. Chama de Deutro Isaías e Trito Isaías. Não é verdade isso. Está certo? Quem conhece literatura portuguesa? Já leu Fernando Pessoa? Fernando Pessoa, ele tinha uns pseudônimos. Era um só, com vários pseudônimos. Mas Isaías não, é um só. Vou provar isso para vocês. Abra a sua Bíblia lá em João. Evangelho de João, capítulo 12. João 12, 37 a 41. Explicação da incredulidade dos judeus. Diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Versículo 38, lê comigo. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Para aí. Esse versículo aqui está lá no início de Isaías, capítulo o quê? 53. O capítulo 53. Confere aí. Isaías 53. Começa justamente com essa palavra. Acharam? Conferiram? Voltamos para o texto. João 12, 39. Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda. É o mesmo Isaías. O Isaías que escreveu Isaías 53. Vai dizer ainda. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim no quê? Isto. O que é que diz? Disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou o que a seu? Respeito. Então, esse versículo aqui, está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 10. Ou seja, o mesmo Isaías do capítulo 6, é o mesmo Isaías do capítulo o quê? 53. Então, nada de dois Isaías. É um só. Vocês estão entendendo ou não? Eu estudei para dar aula. Isaías, ele é citado 65 vezes no Novo Testamento. 65 vezes. Isaías, presta atenção. Quando a igreja começou, o ministério de Jesus, depois o ministério dos apóstolos, não tinha o Novo Testamento. Você sabia disso, não é? O Novo Testamento, ele vai ficar pronto no final do primeiro século. Tinha as cartas que circulavam, as cartas de Paulo. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Mateus e Lucas pegam o texto de Marcos, escrevem o seu evangelho. E no final do primeiro século, João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse, que escreveu as três cartas, escreve também o evangelho de João. Qual era o livro que os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, usavam para evangelizar? Isaías. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, por isso que os comentaristas, eles chamam Isaías de o evangelho do Antigo Testamento. O nome Isaías significa, o Senhor é salvação. A mensagem que nós poderíamos resumir, todo o conteúdo do evangelho, ou todo o conteúdo do livro, os 66 capítulos, é que Deus salva pecadores, que a salvação vem do Senhor. É interessante porque Isaías, no capítulo 12, versículo 3, ele fala da fonte da salvação, Isaías 26, um muro da salvação, Isaías 25, 9, alegria da salvação, 49, 8, dia da salvação, 61, 10, roupa da salvação, 45, 17, eterna salvação, 52, 7, proclamação da salvação, 62, 1, tocha da salvação. Em Isaías, você vai encontrar praticamente quase todas as profecias do Antigo Testamento acerca da pessoa de Jesus. Depois nós vamos fazer um estudo só sobre Jesus em Isaías, está certo? agora, diz assim, visão, vamos voltar para o capítulo 1, 1, se você fosse o jornalista, aqueles quatro W's, primeiro, o que? O livro, visão de Isaías. Quem era Isaías? quem era essa figura? Diz aí que ele é filho de Amós, aqui da esquina, aquele verdureiro, está vendo eu falar? Isaías, filho de Amós. Podia ajudar a gente, não é? Esse Amós, segundo a tradição rabínica, aqui eu anoto de Hordapec, quando você vai a Jerusalém, você sabe que houve aquela descoberta lá em Qumran, aquelas cavernas mamãs dos livros do Antigo Testamento. E lá no Museu de Jerusalém, tem uma cópia do livro completo de Isaías. que foi encontrado lá no Mar Morto. E o texto lá bate justamente com o texto aqui. Esse Isaías, esse tal de Amós, filho de Amós, dizem os tradutores, os comentaristas, que esse Amós aqui, era irmão do rei Amazias. Significa que Isaías, ele era um profeta chique, ele era um profeta ligado à família o quê? Real. Ele era o profeta dos palácios. Veja, o que vai aparecer sobre ele aí, filho de Amós. Veja, o seu ministério foi longo. Antes de falar sobre isso, eu queria que você lesse comigo dois textos bíblicos. Isaías 7, versículo 3. Isaías 7, 3. Diz que esse Isaías era casado e tinha pelo menos dois filhos. E ele morava em Jerusalém. Isaías, capítulo 7. No versículo 3. O que é que diz aí? Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama o resto vouverá ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude, superior, junto ao caminho do campo do... Veja bem, aqui está um nome para você botar no seu filho. Um resto o quê? Vouverá. Ele tinha um filho. Veja que o profeta sofria porque ele tinha que encarnar o quê? A mensagem. A situação de Oséias. Deus diz para você casa com a prostituta, essa prostituta vai trair você, você vai ser o profeta mais chifrudo. Lê lá. Ele encarnou a mensagem para dizer Deus, para Deus dizer é isso que vocês estão fazendo o quê? Com? Comigo. aí ele chama o profeta Oséias, o profeta Oséias vai lá no prostíbulo, tira a mulher de lá, perdoa a mulher e diz é isso que eu estou fazendo com vocês. Agora no capítulo 8, Isaías capítulo 8, versículo 3, vamos ler juntos? 8, 3, fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho, então me disse o senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo presa segura. Já pensou esse menino chegando na escola? Mas aqui aparece só um detalhe, que ele era casado com uma profetisa. Eu não sei se ele teve outros filhos, mas esses dois estão registrados aqui, o profeta teve esses dois filhos. No versículo 18, Isaías 8, 18, o que é que diz? Eis-me aqui e os filhos que o senhor me deu para sinais e para maravilhas de Israel da parte do senhor dos exércitos, que habita o que? No monte de Sião. Então, Isaías, ele era casado e provavelmente, pelo menos, a gente sabe que ele teve o que? Dois filhos. Ele morou especificamente em Jerusalém. agora, agora é importante a gente entender também que ele teve um ministério muito longo. Veja aí, Isaías capítulo 1, que ele vai profetizar nos dias do rei, o quê? Osías, Jotão, Acais e Ezequias. Olha, ele passou praticamente por esses quatro reis. Não morreu, Ezequias morreu primeiro, ele entrou, Ezequias. Quem foi o sucessor de Ezequias? Manassés. E Manassés foi um rei ruim. E provavelmente, provavelmente, quem matou o profeta Isaías foi Manassés. E lá, abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, você vai descobrir. 11,37. Hebreus 11,37. Diz assim, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, e o quê? Essa é a vida do profeta. Esse cerrado ao meio, grife aí, cerrado ao meio, cerrado pelo meio, se aplica a Isaías. Ele foi o quê? Cerrado ao meio. Eu não sei se foi assim, de cima para baixo, ou se foi assim. Mas foi cerrado. agora, Isaías, ele é um dos profetas mais preparados, do ponto de vista da literatura. Tem algumas características, depois eu vou dar para você, mas, não existe nenhum profeta, que tenha uma habilidade literária. O texto dele é riquíssimo, em figuras. Depois nós vamos estudar algumas. Então, ele era um profeta, ele dizia assim, que tinha uma boa formação intelectual. Não era um profeta comum, era um profeta preparado, literariamente. O texto dele é muito bom. e ele também, não sei se eu posso usar essa palavra, um profeta patriota. Porque patriota hoje é palavrão, não é? Patriota. Não existe um profeta, que se identificava, tanto com o povo, como Isaías. Ele usa a expressão, meu povo, 27 vezes, no seu texto. E todas as vezes, que ele usa essa expressão, meu povo, ele está pedindo ao povo, para voltar-se para Deus, porque ele amava o seu povo. Ele queria o melhor para o seu povo. Por isso que ele é chamado, por alguns comentaristas, de o profeta patriota. Mas eu quero, irmãos, chamá-los aqui, para o capítulo 6. Vamos estudar o capítulo 6, hoje. Como é que o livro, de Isaías, está dividido? Duas partes. Pode colocar aí, nos seus apontamentos. de 1 a 39, do capítulo 1, até o capítulo 39, são profecias, que falam, de condenação, juízo de Deus. Mostra o pecado do povo. No meio, dessas profecias, tem as profecias, da esperança, acerca da pessoa de Cristo. mas, praticamente, do capítulo 1, até o capítulo 39, de 1 a 11, juízo de Deus, sobre Judá, de 12 a 23, sobre os povos, de 24 a 35, juízo de Deus, sobre os dois reinos, capítulo 26, 37, 38, vai falar do ministério, diz aí, com o rei Ezequias. Mas, a partir do capítulo 40, até o capítulo 66, você tem, consolação. Se de 1 a 39, você tem condenação, do capítulo 40, até o capítulo 66, você tem o que? Consolação. Como é que começa, o capítulo 40? Veja lá. O que é que diz lá? Primeiro versículo, do capítulo 40? Consolai, Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aí, Isaías, e os judeus, eles entendem que, essa segunda parte, de Isaías, é uma espécie de manual, de consolo. E, depois nós vamos estudar. Calma. Primeiro, ele vai falar sobre uma pessoa de Deus. Até o capítulo, 47, 48, vai falar sobre Deus. Depois, ele vai falar sobre o servo sofredor, que é Jesus Cristo. E, depois do capítulo 59, vai falar sobre o consolo, do Espírito Santo. Ele vai usar as três pessoas, da trindade. o povo judeu, o povo judeu, usa, essa segunda parte de Isaías, como manual de encorajamento, do povo na história. Alguns rabinos, dizem que isso aqui, é de fato, o manual de, consolo. Infelizmente, infelizmente, porque, eles não entendem, que o capítulo 40, começa justamente, apontando para a figura de Isaías, e também para a figura de Jesus Cristo. Capítulo 40, diz, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai, ao coração de Jerusalém, Bradaine, já é vindo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Veja aqui, Isaías, falando sobre João Batista, voz do que clama no? Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Essa glória do Senhor, quem foi que manifestou essa glória? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E é tão bonito, que o versículo 11, diz aí as 40, diz, como o pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as caminhamentam, ele guiará o que? Mansamente. O bom pastor vai vir, o bom pastor virá, e esse bom pastor quem é? Jesus Cristo. O judeu lê e não entende, dá vontade de abrir a cabeça do judeu com machado, mas não pode. Isaías 6. Vamos só falar um pouquinho aqui sobre o chamado de Isaías. Esse é um texto, muito pregado, muito conhecido, aliás, pegaram esse texto de Isaías, e fizeram a base da liturgia prebiteriana. começa com adoração, contrição, perdão de pecados, aí Deus fala, edificação, e no final consagração. Se você pegar o manual, o inário novo cântico, você vai ver que os organizadores do inário, usaram justamente, esse texto de Isaías 6, para estruturar o inário. Muitas igrejas prebiterianas, só usam Isaías 6, como modelo de culto. Nós somos diferentes, nós usamos vários textos. Porque todo culto tem adoração, todo culto tem confissão de pecado, todo culto tem perdão, todo culto Deus fala, e todo culto o crente tem que se consagrar. É ou não é? Não importa se é no meio, no começo ou no fim. Às vezes a gente começa com contrição, e termina com adoração. Esse texto de Isaías é o registro do chamado do profeta. Quando é que o profeta Isaías foi chamado? 6.1, o que é que diz aí? No ano da morte do rei Uzias. Então ele foi chamado por Deus no ano da morte do rei Uzias. Quem é esse camarada? Eu queria que você fosse lá para a segunda crônicas, capítulo 26. O ano da morte do rei Uzias foi o ano 686. Vamos lá para a segunda crônicas, capítulo 26. Sem entender direitinho, tá? Vocês estão vendo que eu estudei ou não? Está dando para impressionar? Estudei. Aqueles que se afadigam na palavra. Todo o povo de Judá Segunda crônica 26 Todo o povo de Judá tomou a Uzias que era de 16 anos e constituiu rei em lugar de Amazias, o quê? Seu pai. Aí diz que ele edificou Elate, restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos Quando começou a reinar Quantos anos ele reinou? 52 anos reinou, hein? E era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor segundo tudo que fizeram Amazias, o quê? Seu pai. Ele começou bem. Deus abençoou esse homem. Depois você lê Ele foi muito abençoado. Só que no final Ele foi tomado pela soberba E ele então como rei Ele queria ser sacerdote também E eram funções o quê? Diferentes Cada um no seu quadrado Lembra que Saúl também deu uma de sacerdote Foi repartido pelo profeta Samuel Porque ele era rei E o rei cuida lá do palácio Quem cuida do tabernáculo Quem é? O sacerdote E o profeta Apanha Porque fica lá Falando a vontade de Deus Para o rei Confrontando os sacerdotes Confrontando o povo Porque ninguém Queria ser Profeta não Agora veja Por favor Que no final Da vida Versículo 16 Segunda crônica Mas havendo Já se fortificado Segunda crônica 26 16 Achou aí? Lê comigo Mas havendo-se já Fortificado Exaltou-se o seu coração Para sua própria O quê? E cometeu transgressões Contra o Senhor Seu Deus Porque entrou no tempo Do Senhor Para queimar incenso No altar Quem é que queima Altar no incenso? Sacerdote O rei achou Que ele era o cara O que é que Deus fez? Mandou uma lepra E ele morreu Diz o texto Versículo 21 Veja lá Segunda crônica 26 21 O que é que diz? Assim ficou leproso O rei Uzias Até o dia Da sua morte E morou Por ser leproso Numa casa Separada Porque foi excluído Da casa do Senhor Jotau Seu filho Tinha a seu cargo A casa do rei Julgando o povo Da terra Diz o texto Descansou Versículo 23 Nuzias Com seus pais E com seus pais Os sepultaram No campo do sepulcro Que era dos reis Porque disseram Ele é leproso E Jotau Seu filho Reinou em que? Em seu lugar Qual é a lição Que a gente aprende aqui? É muito importante Você começar bem Mas é mais importante Você o que? Terminar bem Tem muito livro Que começa Bem Mas depois A soberba Tomou conta Do seu Coração Vocês já viram isso? Eu já vi Já vi Já vi Já vi no ministério Já vi Em famílias da igreja Começa muito bem Deus começa a abençoar E aí o que? A soberba Toma conta o que? No coração Eu me lembro De uma família Muito pobre Da igreja de Pinheiros Pobre Aí a menina Passou em medicina Aí um dia Essa menina Chega pra mim Passou Aribal Essa igreja Não é mais pra mim Não Eu falei Por que Minha tontinha? Não Porque agora Eu sou Aluna Da medicina Da USP Porque médico é assim Quando ele começa o curso Ele pensa que é Deus Quando ele termina Ele tem consciência Que é mesmo Aí a igreja não serve Só tem xarope Aqui A começar do pastor Entendeu como é Que é o negócio? Tem gente assim Servir na vida Jogador de futebol Artista Começa bem Termina o que? Mal Então Esse tempo No ano Que morreu O rei Osias O trono de Israel Estava o que? Desocupado Esse jotão aqui Era muito fraco Porque o pai Foi um líder Extraordinário Havia fome Havia desespero Havia desesperança E aí Isaías vai ao templo E aqui nós vamos Observar as visões Que Isaías teve no templo Primeiro Vamos ler juntos O versículo primeiro No ano Da morte do rei Osias Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E as abas De suas vestes O que? Um tempo Irmãos Primeira coisa Que eu e você Como crente Devemos ver É que Deus O que? Reina O trono de Israel Está Desocupado Ou ocupado De uma forma ainda Que o pai Não tinha morrido Mas quando Ele entra no templo Ele diz Quem reina Não é Osias Quem reina É o? O Senhor Diz amém Esses dias Que a gente Está vivendo Mataram Você viu que mataram O opositor Do put Eu quero ficar De bem Com esse put Até morrer Mata tudo Mata Explode avião Envenenando Eu não acho Eu quero Estou com ele Até morrer Ou até Ligar para ele Morreu O opositor E tem uns caras Hoje Que estão governando Que eles se acham O dono do mundo Eles acham Que eles reinam mesmo E eles falam No governo mundial Mas eu e você Que estamos Na obra de Deus Nós que somos Crentes Nós precisamos Olhar Para o céu E ver Que quem reina É É Deus Ele é que está Sentado no trono Amém Ele é que está Sentado no trono Dá um pulinho Por favor Em Daniel Capítulo 2 Daniel capítulo 2 Você sabe Que Nabucodonosor Que Nabucodonosor Foi um grande rei Ele foi o rei Da potência mundial A Babilônia E toda potência mundial Geralmente os reis Eles são tomados Por soberba E você sabe E você sabe Ele teve um sonho Quem interpretou Esse sonho Foi justamente Daniel E eu queria que você Lesse comigo Daniel 2 20 a 21 Vamos ler juntos Daniel 2 20 a 21 Disse Daniel Seja bendito O nome de Deus De eternidade A eternidade Porque dele É a sabedoria E o poder É ele Quem muda o tempo As estações Remove reis Estabelece reis Ele dá sabedoria Aos sábios E entendimento Ele revela o profundo E o escondido Conhece o que está Em trevas E com ele o que Mora A luz Nabucodonosor Achou que ele Era o dono do mundo Aí Deus mandou A doença Que eu estudei Sobre loucura Na Bíblia Foi um estudo De casa pessoal Ele foi acometido De um transtorno mental Que a psiquiatria Chama de Transtorno do lubisome Lembra da novela Saramandaia? Que a meia noite O professor virava Lubisome O cara virou Lubisome Cresceu o pelo Dele E ele foi Morar com um bicho Comer mato Maior potência Do mundo O cara achando Que ele era maior Do que Deus Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo? Isaías Quando ele entra No templo A primeira coisa Que ele vê É Deus sentado No trono Louvado seja Deus Por isso A mesma coisa De João Quando entra no céu Capítulo 4 Uma abertura No céu João entra Quando ele entra Ele vê o que? A sala do trono E ele vê Deus assentado E a direita De Deus Ele vê quem? O cordeiro E esse cordeiro Tinha um livro Da história Em suas Em suas mãos Então sossega Seu coração Está certo? Ele viu Deus Ele viu Deus Reinando Ele viu a santidade De Deus Versículo 3 Serafins Estava por cima Dele Cada um Tinha seis Asas Duas Cobriu o rosto Duas Cobriu os pés E com duas O que? Voava E clamava uns Para os outros Dizendo Santo, santo, santo É o senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia O que? Da sua glória Ele vê Deus reinando Ele vê A santidade De Deus Porque Não tem um superlativo No hebraico Quando repete Santo, santo, santo É para dizer Santíssimo Muito santo Diz o texto Que ele era adorado Com reverência Exponencial Ele viu Como Deus É adorado De forma o que? Reverente Está faltando isso Hoje, não é isso? Está Faltando reverência Tem uns caras Que chamam a Deus Até de você Tudo bem Ele tem essa intimidade Eu respeito Mas Diz o texto Claramente Que os serafins Tinha as asas Cobriu o rosto Cobriu os pés E com duas O que? Voava Reverência Santidade Diante desse Deus Glorioso Ele viu Também Uma coisa Interessante A última parte Do versículo 3 Toda a terra Está cheia O que? Da sua Glória Toda a terra Está cheia Da sua Glória Os céus Proclamam O que? E o firmamento Anuncia as obras Deus é glorificado No universo Segundo lugar Versos de 3 a 7 Isaías De 4 a 7 Isaías vê a si mesmo As bases Do limiar Se moveram Versículo 4 A voz Do que clamava E a casa Se encheu De fumaça Então disse eu Ai de mim Estou o que? Perdido Então quando você Contempla A santidade De Deus Consequentemente Você reconhece A sua o que? Pecaminosidade Por isso que João Calvino Coloca Nas suas institutas A abertura Nas suas institutas Que a vida cristã Se resume A essas duas coisas Conhecer a Deus E conhecer o que? Assim mesmo Quando você conhece A santidade de Deus Você conhece O quanto você é o que? Pecador Quando você conhece A majestade de Deus Você reconhece Que você é pó Então o conhecimento De Deus Gera Produz em nós O alto Conhecimento Ele viu O seu pecado E a sua condição Diante de Deus Ele viu também O pecado A sua volta Ele disse Porque sou homem Versículo 5 Sou homem De lábios impuros Habito no meio De um povo O que? De impuros lábios Os meus olhos Viram o rei O senhor O senhor Dos exércitos Isso é muito importante A gente Olhar para esse texto E observar Que o conhecimento De Deus Produz Conhecimento De nós mesmos Mas Diz o texto Versículos 6 e 7 Vamos ler juntos Então Tocou a boca Não tocou o pé Por que Que o serafim Tocou na boca dele Está difícil Por que? O que é o profeta? A boca de Deus Simbolicamente Está dizendo Eu estou santificando A sua Boca Santificando O seu coração Depois Irmãos Diz o texto Versículo 8 Depois Disto Depois Disto Ele o que? Então Depois Que ele Viu Depois Que ele Ouviu Depois Que ele Sentiu Ele agora Vê de novo Depois Dessa parte Introdutória Aí Diz o texto Que ele Ouviu a voz De quem Agora? É do Serafim? Do carubim? De quem? Do Senhor Porque o Chamado dele Não é o Anjo que chama Quem chama É o Senhor E diz o texto Aí Claramente Que ele Ouviu A voz Do Senhor Que dizia A quem Enviarei Quem há De E por Nós Disse Eu Eis-me Aqui Envia-me A mim Aqui Então Está O chamado Do profeta Isaías Ele 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 Chamado Quando No ano Da morte Do rei Os Ias É muito Interessante Você observar Que depois Aqui Do versículo Do versículo Oito Ele Ouve Esme Aqui Então Do versículo Nove Até o Versículo Treze Ele vai Ouvir E vai Obedecer A Deus E Deus Vai definir O que Ele vai Pregar A quem Ele vai Pregar Até quando Ele vai Pregar E vai Dizer Qual vai ser O resultado Da sua O que Pregação Pregação Quais São as lições Que a gente Tira Misericórdia Dez e vinte e três Três lições Aqui Nesse texto Pra nós Na crise Olhe pra quem Pra Deus Não olhe Pra circunstâncias Não olhe Pra você mesmo Não olhe Pra economia Não olhe Pra nada Olhe Pra Deus Ele está Assentado No trono Ele é o rei Dos reis O senhor Dos senhores Segunda Aplicação Prática Santidade Vem Antes do Serviço Todo mundo Quer servir Mas antes De servir Tem que Passar Pelo processo De Santificação Santificação Terceira Lição Todos Chamado Tem que ser O que Obedecido Deus Deus falou A quem Irá por Nós Ele disse O que Eis Me aqui Envia A mim Então Se você Tem o chamado De Deus Você não Pode o que Fugir Desse Chamado Porque Deus Vai No seu Encalce Lembra De Jonas Jonas Recebeu O chamado De Deus Era profeta Já Experiente Deus Diz pra ele Jonas Vai pra Nínive Ele diz Eu não gosto De Nínive Eu quero Que Nínive Vá pro Inferno Mas Deus é Misericordioso Deus Queria salvar Nínive O que Ele faz Ele foge Pra Tarsis O que Deus faz Vai Atrás Dele Vai Atrás Dele Com Tempestade Vai Atrás Dele Com Baleia Foi Assim Ou Não Foi Crente Fugindo Chamar De Deus Não Pode Aí Ele vem Passa Três Dias Lá Na Barriga Da Baleia Que Ele era Preptariano Preptariano Só ora Quando a Coisa Esquenta Mesmo Aí Ele orou E aí A baleia O que Vomitou Ele Aí O capítulo 3 Começa Veio Segunda Vez A palavra De Deus A Jonas Aí Ele vai Mas Ele Não Tinha Sinto Quebrantado Não Porque Ele era Meio Depressivo Amargurado Ele não Queria Que os Inivitas Se Convertesse Aí Deus Ele prega Um sermão Pior sermão Do mundo Pior sermão Não existe Um sermão Curto E ruim Então Você tem Chance Meu irmão Ele Ele prega Para ninguém Se converter Deus Vai O que E Converte Aleluia Quando eu Olho Os sermões Que eu Preguei No início Do ministério Meu Deus Como é que Você usou Isso ainda Para abençoar O povo Porque Não depende O sucesso Do ministério Não depende Do homem Depende De Deus Deus Converteu Ele ficou Zangado Ficou Deprimido Mas a lição Foi dada O nosso Deus É missionário E Ele Quer a salvação Dos pecadores E Ele Chama A mim A você Para a gente Fazer a obra Dele E a gente Vai estudar Isaías Leia Isaías Essa semana Põe no Audiobook E o Ascuta Vamos ficar de pé Vamos orar O que vocês acharam Da aula Hoje Tivesse aqueles Negocinhos Boca para baixo Boca para cima E isso Você estava o que Da drogazil Eu estudei Eu vou caprichar Semana que vem Por favor E o que vocês acharam